A magia das estrelas vai descer do céu Ela vem voando, vem com a água e noel E nessa noite linda tudo vai mudar Pra alegria do Natal nunca, nunca mais passar A magia das estrelas vai descer do céu Ela vem voando, vem com a água e noel E nessa noite linda tudo vai mudar Pra alegria do Natal nunca, nunca mais passar A Centro deseja a todos um Natal cheio de vida E um ano novo e iluminado Centro O Brasil se liga aqui